Uma praça retangular, cujas medidas e métodos estão indicadas na figura, tem 160 metros de perímetro. Renato, por que tu fala isso? Que tem 7 dias, devolve? Gente, eu quero andar com quem quer andar com você, correr com quem quer correr com você, ir pra Marte com quem quer ir pra Marte com você. Se tu não tá satisfeito, eu não quero você aqui. Ah, mas é dinheiro. Tu acha mesmo que isso é por dinheiro, velho? Tu acha que é por dinheiro? Óbvio, o dinheiro é bom, eu quero ganhar mais dinheiro. Mas isso daqui é pra transformar a tua vida, velho. O teu sonho é o meu sonho. Vamos lá. Então, o perímetro são 160 metros. Sabendo que 70% da área dessa praça, ó, perímetro e área, estão recobertos de grama. Então, a área não recoberta com grama tem... Ai, meu Deus, misturou porcentagem, Renato. Jesus, e agora? Vem cá, faz uma coisa. Vamos lá. Ó, praça retangular. Pessoal, o que a gente tem que fazer? Mesma coisa. Falou que o perímetro, primeiro eu tenho que achar ali pra depois pensar na área. Vem comigo. Como é que é o perímetro? Duas vezes a soma das dimensões. X mais X mais 20. X igual a 160. Ó, duas vezes a soma das dimensões. Duas vezes X mais X mais 20. Ó, ó, 160 com 2 dá 80. 1X mais 1X dá 2X. Então, vai ficar... Vai, caneta. Na caneta. Então, fica 2X mais 20 igual a 80. Beleza? 20 está somando, vai pra lá diminuindo. Então, fica 2X igual a 80 menos 20. Opa, deixa eu pôr aqui. 80 menos 20. Então, é 2X igual a 60. 2 está multiplicando, vai pra lá dividindo. X é igual a 60, dividindo por 2, que dá 30. Deixa eu apagar. X é igual a 30. Beleza? Então, aqui vale 30. E aqui vale 30 mais 20, que dá 50. Beleza? Tranquilo. Tem as dimensões. Agora é só, ó, respirar fundo. Deixa eu... Agora é só respirar fundo e ver o que ele pediu. De qualquer maneira, ele falou aqui pra gente que 70% da área dessa praça está coberta por morano. Só que ele quer quem não está recoberto. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou ter que achar a área. Como é que é a área? Base vezes altura. Então, vai ficar 30 vezes 50. 30 vezes 50, isso daí vai dar 1.500 metros quadrados. Beleza? Então, a área total são 1.500 metros quadrados. Agora, pessoal, ele está dizendo que 70% está recoberto, né? Então, eu vou botar aqui. Recoberto com grama, né? 70%. Mas, ele está pedindo quem não está recoberto, né? Ele está pedindo quem não está recoberto. Cara, se 70% está recoberto, 30% não está. Então, o que a questão quer na real é 30% de 1.500. É isso que a questão quer. 30% de 1.500. Acabou. 30% de 1.500. Galera, sempre que você quiser achar 30%, o que você vai fazer? Sempre. Você vai voltar uma casa, que é achar 10% e multiplicar por 3. Para achar 30% é só isso, Renato? É. Quando você volta uma casa, o número vira 150. E agora, você vai multiplicar por 3. Quanto dá? 450 metros quadrados. Isso é a resposta. Beleza? Por quê? Se você... Quando você volta uma casa, você está achando 10%. Se você acha 10%, para achar 30%, é só multiplicar por 3. Se fosse 20%, ia voltar uma casa e multiplicar por 2. E assim por diante. Qual é o meu gabarito? Letra D de... Detonando na PM São Paulo com o método MPP. Show?